Tráfico mulher, nariz sujo de pó Cerveja a vontade, cabeça dá um nó Bem pior, agora ficou de maior Bem pior, bem pior, bem pior Bem pior, bem pior De todos os bandidos Vagabundas e homicidas Homicidas Se eu olhar pelo crime A noite é só barulho Só barulho Fita detalhada Local marcou a hora É agora De todos os bandidos Vagabundas e homicidas Mas por todos que eu conheço e que cheiraram a vida Destaque na quebrada Sei lá onde é minha área O crime é cabuloso Sem regra é bala Faro fino cresceu diante de tudo isso Pai morto pela polícia O irmão pelos bandidos Tava devendo uma mixaria Mas pra quem deve aí Não tem estia então Se eu olhar pelo crime A noite é só barulho Cachanga muda e um certo orgulho De quem algum dia vai ganhar muito dinheiro É só enquadro então O tempo inteiro E aí É fliperama Escola um pesadelo É sem futuro Aí não tem conselho E sua mãe de vez em quando Procurava E o faro fino é foda O diabo é então Fita detalhada Local marcou a hora E o pivete tem na mão E tá com ele a pistola Assim emprestado Eu não sei Só sei que não fui eu Que emprestou a ferramenta Sossego meu Deve ter sido o pé O cabloco ordinário Bota pilha nos moleque Pra fazer assalto E pra você não deve haver Problema nenhum E o faro fino Com certeza vai ser mais um Faro fino 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 Já ficou mulher Cabeça dá um nó Bem pior Agora ficou de maior O tempo passa E a lição Ele sabe de cor Bíblia na mão Alguma coisa gravada Na mente Mas se esquece Que até o diabo é crente E todo mundo Já sabia Que não era santo E sua ficha Tá crescendo A cada ano E vou considerado Mulherado Um bom Ibope Faro fino Em 14, 14, 14, 4 dias Grande perigo Você sabe de cor Que é Carreta nova Um bom estilo Pisante no pé Pra polícia Começou a dar O velho trabalho Faro fino Faro fino Em pouco tempo Era procurado Odeado por uns Gente boa Pra outro Da quem fazia o mal Levava aqui o troco Mas tá limpo Cada um Vive como quiser Cada um tem sua cruz Traça o que vier Um dia veio Me pedir um cigarro E me falou Que queria Comprar um carro Mas logo numa noite Não demora a chegar Ainda me chamou Falei que não ia dar Tenho compromisso Alguém espera por mim Mas vai aí Cuidado Pra não ser o seu fim Trocou ideia Com a gente na esquina Tirou do bolso Uma parada De cocaína Meu nome é rei E vi a sua trajetória Viver sem lei Bandidade Uma história E pra você Não deve haver Problema nenhum E o farofino pode crer Vai ser mais um Farofino 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 Farofino